Final da tarde desta quarta-feira em um grave acidente foi registrado na BR-364 aqui no Trevo que dá acesso à cidade de Rolim de Moura, a rodovia 479. O acidente aconteceu aqui no quilômetro 274 sentido a Presidente Médes e de acordo com as primeiras informações da Polícia Rodoviária Federal é que os dois veículos seguiam no mesmo sentido a Presidente Médes. Quando ao chegar aqui no Trevo, o veículo Gol tentou adentrar ao acesso à rodovia 479 e acabou avançando a preferencial e sendo colidido pela carreta caminhão-tanque que seguia no mesmo sentido. As vítimas ficaram presas às ferragens, sendo necessário uma unidade de resgate do Corpo de Bombeiros de Cacual para desencarcerar as vítimas que foram identificadas como José Pires da Luz, de 60 anos, o motorista do veículo e Tereza Angélica de Lima de Oliveira, de 46 anos, que estava do lado do Carona. O motorista da carreta-tanque saiu ileso, apesar de estar transtornado com a violência do acidente e orientado pelos patrões, preferiu não se pronunciar. A Polícia Técnica compareceu no local realizando os trabalhos periciais e liberando o corpo para a funerária na sequência. O trânsito voltou a fluir novamente a partir das 21h com a liberação da Polícia Rodoviária Federal, com imagens de William Gusmão e Anderson Gonçalves para o Jornalismo da Rede TV.